A Índia é um país da Ásia Meridional, o segundo mais populoso do mundo e o sétimo maior em área geográfica. E na Índia nós temos a cidade de Varanasi, que é o nosso destaque de hoje, no estado de Uttar Pradesh e é uma cidade com 3 milhões de habitantes e uma das cidades mais antigas do mundo e ela é a mais sagrada para a religião do hinduísmo. Varanasi é a cidade de Shiva, o deus da destruição, um dos principais deuses do hinduísmo, que juntamente com Vishnu e Brahma formam a trindade do hinduísmo. Brahma é o deus da criação, Vishnu é o deus da preservação e Shiva é o deus da destruição e regeneração. A Índia é o berço do budismo e o corpo do primeiro Buda está enterrado na cidade de Sarnath, um lugar muito especial, muito considerado pelos budistas. Acredita-se também que Sarnath tenha sido o lugar onde Buda, Siddhartha Gautama, tenha feito o seu primeiro discurso depois da fundação da sua doutrina. Em Varanasi vivem milhares de almas que do ponto de vista do cristianismo são alvos, devem ser alvos da evangelização e de trabalhos missionários da igreja. É um lugar de extrema necessidade espiritual apesar de ser um dos lugares onde se manifestam as maiores religiões do mundo. Há cerca de 600 mil cidades e vilas na Índia e em cerca de 500 mil delas ainda não há missionários cristãos. Então há uma necessidade muito grande nesse lugar de evangelização, de intervenção da igreja com o seu trabalho missionário, levando o evangelho de Jesus Cristo para dar para os indianos uma nova perspectiva espiritual. Na Índia hoje se adora cerca de 33 milhões de deuses. Existe um panteão enorme de deuses na Índia, principalmente nesse centro religioso do qual nós estamos falando hoje que é a cidade de Varanasi. Em relação à perspectiva de evangelização da Índia, começando por Varanasi, Gandhi, Mahatma Gandhi, disse que se os cristãos vivessem o que pregam, a Índia já seria cristã. O rio Ganges tem um grande valor espiritual para os indianos porque eles acreditam que se lavando nesse rio, tomando banho nesse rio, os seus pecados serão perdoados. Eles acreditam que se morrerem às margens do rio Ganges, também os seus pecados serão perdoados e eles vão ficar livres dos ciclos sucessivos de reencarnação. Por isso as pessoas idosas vão às margens do rio para morrerem lá. Eles cremam os seus mortos lá nas margens do rio. Quem não tem dinheiro para cremar os corpos, lançam os corpos inteiros no rio e as águas levam, é comum de se ver corpos em estado de putrefação nas margens do rio, vacas como sendo animais sagrados na Índia, você encontra elas mortas ou vivas nas margens do rio Ganges. O rio Ganges então é considerado praticamente uma divindade na Índia. Apesar da extrema poluição do rio Ganges, ele é considerado sagrado e as pessoas tomam banho nas suas águas, as pessoas lançam os corpos dos seus mortos nas águas do rio, lançam as cinzas dos seus mortos cremados, as partes dos corpos que o fogo não consumiu são lançadas inteiras no rio. É uma coisa admirável o que acontece nas margens do rio Ganges. As pessoas tomam banho no rio acreditando que os seus pecados serão perdoados, serão livres dos seus pecados. As pessoas também acreditam que morrendo na margem do rio, o seu ciclo de reencarnação termina. São crenças extraordinárias que estão ligadas a esse rio. Os fiéis do hinduísmo caminham muitos quilômetros, dependendo da região onde moram, para chegar a Varanasi, aguardar uma oportunidade, um espaço à margem do rio, para depois entrarem nele, se banharem nele, acreditando que assim ficaram livres dos seus pecados. Então é um lugar de extrema necessidade de evangelização. É um lugar onde a maioria das pessoas não conhece Jesus Cristo como Salvador. Então é um lugar digno de receber as orações da igreja e todo o esforço missionário que a igreja puder fazer para trabalhar nesse lugar. Se você é pastor de igreja e você tem possibilidade, tem alguém na sua igreja com talento, com vontade, com coragem, com chamada de Deus, que tenha desejo de ir à Índia, envie. É um lugar de extrema necessidade. Se você não pode enviar um missionário sozinho, você pode fazer parceria missionária. Você pode fazer parceria com algum missionário que esteja trabalhando na Índia, principalmente na cidade de Varanasi, ajudar no seu sustento para que ele possa continuar pregando o evangelho nesse lugar. E não podemos deixar de orar pela Índia. A Índia é um dos maiores países e está localizado na janela 1040, um lugar de extrema necessidade. Então é isso por hoje, um vídeo rápido, resumido sobre a situação espiritual da Índia, principalmente na cidade de Varanasi. Se você está gostando da nossa série Missiologia, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe um like e ative o sininho, porque assim todas as vezes que nós publicarmos um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.